Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço Meu coração hoje te convida a cantar a vida, falar de amor A natureza tem alegria, luz e poesia querida flor Vou te falar com toda franqueza, a tua beleza é sem igual E me desperta a paixão, enfim, da morena linda do Pantanal Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço Calar não posso porque preciso nos teus sorrisos me acalentar Fui fascinado por teus encantos, nem sei o quanto hei de te amar Tu és talvez o mal de uma crença que a mente pensa, porém não diz Se eu pudesse te dar meu nome, seria um homem muito feliz Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço Eis a homenagem que te ofereço, morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos faz o menino tornar-se moço Mato Grosso Mato Grosso